É importantíssimo que você se livre do rancor, porque ele é como um verme que vai corroendo a sua carne por dentro e vai consumindo o seu casamento. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Você tá irado? Tá chateado com alguma coisa? Aí você vai lá dormir, dorme um de bandinha, outro de outra bandinha, aí vai dormir toda noite, tem que dormir de conchinha, gente. A noite que você não dormiu de conchinha é porque você perdeu a noite. Foi um tempo perdido no seu casamento. Tem que resolver antes de dormir. Ah, vou dormir no sofá. Não tem essa não. Foi dormir no sofá, você vai junto com o cônjuge. Dorme os dois no sofá. Entendeu? Tem que conversar, pelo menos antes de dormir. Não vai dormir chateado, não. Muito menos aquela decisão ridícula de você sair de casa, né? Isso aí nem comenta.